Muito boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos a mais esse USP Talks. Eu sou Hérton Escobar, repórter do Jornal da USP e o nosso tema de hoje é bem-estar animal e vou começar esse evento com um esclarecimento que talvez pareça desnecessário até um pouco bobo aí para o pessoal, para quem é da comunidade científica, acadêmica, mas acho que para o público geral é importante e esse é o público, o alvo do USP Talks é a sociedade como um todo, a gente busca fazer essa ponte e aproximar a comunidade científica da sociedade. Já quer dizer, a gente está falando de bem-estar animal, nós não estamos falando de animais domésticos, de pets, dos cachorros, dos gatos e tal, o que a gente vai tratar aqui são animais de pesquisa usados em laboratório para experimentação e também os animais de produção, no âmbito da zootecnia, então vacas, porcos, galinhas, enfim, os animais que são animais de produção, para produção de alimento e outras atividades. É um tema polêmico que envolve questões não só científicas, mas também éticas, importantes e que sempre vale a pena ser discutido e para ajudar a gente nessa conversa hoje, temos o prazer de receber duas professoras muito especializadas, com muita bagagem de pesquisa e atuação nessa área, que é a Cristiane Tito, ela é doutora em zootecnia e professora associada da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, em Pirassununga, onde ela atua como coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia e presidente da Comissão de Ética no Uso de Animais. Temos também o prazer de receber aqui a professora Mônica Anderson, ela é professora associada do Departamento de Psicobiologia e coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e durante o período de 2015 a 2018, foi a coordenadora do CONCEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é o órgão federal que regulamenta, cuida e observa toda essa área do uso de animais em laboratório. Então, a gente tem a Cris aqui para falar dos animais de produção, dentro do âmbito da zootecnia, e a Mônica que vai falar sobre a questão da experimentação dos animais de laboratório. Então, Cris, Mônica, muito obrigado pela presença de vocês aqui, vai ser um prazer conduzir esse evento com vocês. Obrigado a todo mundo que está acompanhando também. O USP Talk seria uma iniciativa da Proreitoria de Pesquisa da USP, em colaboração com o Jornal da USP. A gente está transmitindo esse evento ao vivo pelo YouTube, no canal USP, e também pelo canal da USP no LinkedIn. É a primeira vez que a gente está transmitindo pelo LinkedIn, então espero que o pessoal esteja acompanhando aí. E quem quiser fazer perguntas, pode escrever as suas perguntas no chat da transmissão, que tem a equipe do USP Talks que está acompanhando, e vai coletar essas perguntas e repassá-las para mim, para que eu possa colocá-las aqui para a professora Cris, para a professora Mônica, na sequência da apresentação delas. Então, cada uma vai falar inicialmente por 10 minutos, e na sequência a gente usa o tempo restante aí, 30, 40 minutos, para o debate com o público. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez, vamos começar. Vou passar a palavra primeiro, para a professora Cristiane Tito, para falar sobre o bem-estar animal no âmbito da produção. Cris, obrigado, a palavra está com você. Agradeço, Ayrton, agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com vocês hoje. Então, eu trouxe algumas informações básicas sobre bem-estar em animais de produção. Então, como o Ayrton já falou, quando a gente fala em animais de produção, normalmente a gente caracteriza os animais de interesse zootécnico, que são aqueles animais que são criados para a produção de alimentos, seja ele, né, carne, ovos, leite. Então, eu trouxe um pouco de informação aqui para vocês hoje, e depois a gente vai poder discutir isso aqui um pouquinho melhor. Então, quando a gente fala em animais de produção, em relação ao bem-estar, existe uma base, né, que foi trazida lá de 1979, que são as chamadas cinco liberdades. As cinco liberdades são características que a gente precisa dominar e trazer isso para os animais, para caracterizar o melhor bem-estar para eles. Então, essas cinco liberdades, elas estão embasadas nos animais estarem livres de medo e estresse, livres de fome e sede, livres de dor e doenças, livres de desconforto, e ter a possibilidade de realizar o seu comportamento natural. Então, quando a gente consegue, né, trazer essas cinco liberdades para os animais, quer dizer que a gente pode oferecer para eles um bem-estar positivo, um bem-estar elevado. É interessante também abordar o que significa o bem-estar para esses animais. Então, quando a gente fala bem-estar, a gente está falando da tentativa do animal em se adaptar ao ambiente. Então, é bastante importante a gente frisar isso quando a gente trata de animais de produção, porque, né, em 90% das vezes, até 100% das vezes, a gente está modificando o ambiente natural desse animal, para realizar esse tipo de criação. Então, com isso, ele sempre vai estar precisando alterar os seus comportamentos para se adaptar a esse ambiente. Então, quanto mais a gente conseguir trazer um ambiente adequado para esse animal, mais fácil vai ser ele estar dentro, né, do seu equilíbrio e, com isso, ter um bem-estar adequado. Essa figura é uma figura adaptada de um artigo científico de 2004 e depois reproduzido em português por Molento em 2005 e ele trata do que seria o principal dentro das nossas pesquisas ligadas a animais de produção. Então, primeiro de tudo, a gente precisa mostrar que nem sempre o bem-estar desse animal na natureza é o melhor bem-estar que ele poderia ter. Então, a gente vê aqui esse ponto A, ele mostra que na natureza ele vai ter uma baixa produtividade, né, se esse animal estivesse na natureza, porque ele não vai estar recebendo, provavelmente, toda a alimentação necessária, todos os nutrientes que ele precisaria, um ambiente adequado, né, protegido, talvez, de chuvas, intempéries e ele vai ter um bem-estar que está ali, né, bem acima do que seria a crueldade, mas ele não é tão alto quanto quando a gente começa a fazer uma criação adequada desses animais, atingindo o que a gente chamaria do máximo de bem-estar. Esse máximo de bem-estar, ele estaria relacionado a um aumento de produtividade, então, no caso, a gente melhoraria a alimentação, então, existem pesquisas mostrando como a gente pode alterar a alimentação natural para uma alimentação, né, oferecida pelo homem e, com isso, trazer, né, uma melhora de ganho de peso, produção de ovos, produção de leite, e com isso a gente está melhorando o bem-estar desse animal, porque ele estaria, né, dentro daquelas cinco liberdades, com, né, privação de fome e sede, seria uma das coisas, de desconforto, pensando numa melhora da instalação. Só que, quando a gente tenta buscar o máximo de produtividade que esse animal poderia nos trazer, a gente pode chegar num momento de atingir um bem-estar muito baixo, né, próximo do que seria considerado essa crueldade. Então, esse, né, que ele mostra aqui nesse gráfico, entre os pontos D e E, por mais que a gente atinja uma melhor produtividade, e pensando o quê? Que quando a gente trata de animais de produção, como o enfoque é a produção, né, de alimentos, então, acaba sendo uma ferramenta de trabalho. Então, quem cria esses animais está buscando a produtividade, pensando também no ganho desse, né, dessa produção. Então, o que a gente teria que trazer é as pesquisas buscando esse, né, esse, essa tombamento da curva aqui, no ponto C, mas onde que esse ponto C, ele cabe para cada animal de produção? Então, será que quando a gente trata de, né, um bovino de corte, a gente conseguiria trazer essa curva um pouco mais para cima, e uma produtividade média que já seria adequada para aquela criação? Ah, eu estou trabalhando com aves, então, será que eu conseguiria aumentar um pouquinho mais a produtividade, mas ainda chegar num ponto muito próximo ao que seria o bem-estar desse animal na natureza? Então, as pesquisas acabam se enfocando, né, em cima desse ponto. Eu trouxe aqui algumas imagens que, né, talvez ajudem a exemplificar isso para vocês, então, aqui, uma foto, né, de bovinos de corte numa pastagem, então, pela característica da pastagem, a gente pode ver que seria uma passagem um pouco mais degradada, né, não seria uma passagem muito boa, e conforme a gente melhora esse ambiente para esse animal, ele vai ter uma alimentação melhor, e, consequentemente, uma melhora do seu bem-estar. Aqui, uma foto aqui da Embrapa, que existem muitas pesquisas relacionando com a integração pecuária-floresta, então, você tem, né, o plantio de árvores no meio da pastagem, com isso você oferece para o animal um sombreamento, então, um microclima melhor durante esse, né, durante o dia no pastejo, então, você melhorando a ambiência desse animal, trazendo um conforto térmico melhor para ele, você também está trazendo uma melhora, né, na produtividade, consequentemente, uma melhora no bem-estar, e mesmo nas situações onde a gente realiza o confinamento, hoje, no Brasil, a gente tem um, né, uma porcentagem de confinamento por volta de 15% dos nossos animais, e, normalmente, é um confinamento no final da criação desse animal, então, várias pesquisas mostram que é benéfico para o animal, ali nos três meses, né, finais, a gente realizar esse confinamento e oferece para ele uma nutrição adequada para um melhor desempenho. Em relação à suinocultura, hoje a gente sabe que a suinocultura, ela está buscando alternativas para a melhora do bem-estar dos suínos, então, aqui a gente vê a possibilidade da porca, né, parindo numa baia aberta, então, os leitões, eles têm a possibilidade de se esconder dentro da vida do escamuteador, mas a porca tem possibilidade de andar dentro dessa baia dela, com substrato, né, trazendo o enriquecimento ambiental. Da mesma forma, os leitões, então, quando esses leitões, eles começam a entrar na fase de crescimento, eles terem um substrato é bastante importante para expressar comportamentos naturais, como o FUSAR, um comportamento, né, natural do suíno. Algumas pesquisas já mostraram que o uso de substrato também acaba diminuindo o uso de antibióticos nessa fase dos leitões, né, de separação da mãe, por conta de ser um ambiente que você tem menos umidade, uma temperatura mais alta, e com isso eles acabam ficando menos doentes nessa situação. E uma situação ao ar livre, que não é fácil, né, esse tipo de criação, mas já existem algumas pesquisas aqui no próprio campus de Fernando Costa, aqui de Pirassununga, com os animais criados ao ar livre. E na, pensando na avicultura, que seria, né, o nosso, também o nosso carro-chefe aí na produção, pensando no PIB, a gente tem as maiores produções, seriam realmente a bovinocultura de corte, a suinocultura e a avicultura. Então, eu trouxe duas imagens aqui para vocês, mostrando uma possibilidade, né, que as pesquisas mostram de diminuição de densidade, então a gente coloca menos frangos dentro do galpão, isso melhora a ambiência, porque produz menos calor interno, então com isso os animais, eles acabam tendo um ganho melhor, eles passam menos calor, a gente tem o substrato no chão também, para eles realizarem o comportamento de ciscar, por eles terem mais espaço, isso ajuda, eles podem ter puleiros para subir. E essa outra imagem aqui, mostrando as aves de postura, também criadas livres, com os ninhos, então já tem pesquisas que mostram que a gente consegue ter, né, um ganho com as aves criadas nesse formato, com a produção de ovos livres, então elas são livres de gaiolas, e elas podem ou não ter acesso a um ambiente externo também, para realizar comportamentos naturais. Então finalizando aqui a minha apresentação, como o professor Evaldo Tito sempre fala, o bem-estar para animais de produção é uma obrigação humana, então a partir do momento que a gente modifica o ambiente desse animal, a gente tem que sempre dar o melhor para eles, para que eles sempre tenham um bem-estar adequado para se sentirem confortáveis nessa situação. Agradeço mais uma vez, Ayrton, passo a palavra. Obrigado, Cris. Vamos certamente ter várias perguntas aí para o debate na sequência, mas foi bem esclarecedora. E aí Tchau.